Fala, meus queridos. Tudo certo com vocês? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, aqui dando sequência à disciplina de didática da educação física, nós vamos nos aprofundar em alguns conceitos e iniciar uma discussão sobre didática tecnológica. Mas a didática tecnológica não é necessariamente o ponto central da nossa aula de hoje, porque também veremos alguns outros elementos até chegar nessa didática tecnológica, entender um pouco do uso da tecnologia a nosso favor e isso será trabalhado motivo de discussão também em outras aulas, em outros momentos. Mas precisamos iniciar, precisamos conhecer. Basicamente, nesse começo de aula, nós vamos trazer mais algumas formas de didática utilizadas mundo afora, completando e complementando o que nós vimos na aula passada sobre as diferentes formas de didática. Vamos começar hoje, então, vamos falar basicamente umas 5 ou 6 aqui, nós vamos começar com o colóquio. Nome estranho, né, pessoal? O que seria o tal do colóquio? Colóquio é uma modalidade de apresentação verbal muito usada em congresso ou encontros técnicos e científicos, se diferenciando do seminário. O seminário é o próximo elemento, por conta do seu menor grau e profundidade no tema. Isso ocorre devido ao tipo de público, nesse caso, constituído por não especialistas no assunto ou mesmo lei. O colóquio, pessoal, embora seja um assunto, uma apresentação verbal que é utilizada em congressos, em eventos, muitas vezes ele tem um grau de cientificidade menor do que o seminário. Porque a ideia do colóquio é muitas vezes trazer uma discussão para pessoas que não necessariamente conhecem sobre aquele tema. É uma introdução sobre algo. Então, uma feira de trabalho, uma feira de apresentação de... Você vai visitar uma feira de plantações. Então, alguém vai estar falando sobre um assunto até um colóquio, porque você não conhece sobre aquele assunto, mas você quer escutar o que ele está falando. Diferente, aí sim, do seminário. O seminário, por sua vez, é muito comum em congressos ou reuniões científicas, no qual um especialista discorre sobre um determinado tema de sua área, situação para uma plateia formada por especialistas. Então, essa é a grande diferença entre colóquio e seminário, justamente a profundidade dada à abordagem do tema. Então, o seminário é voltado, geralmente, para quem realmente conhece daquele assunto. Então, você vai estar falando para pessoas da mesma área ou especialistas do assunto. Então, toda vez que vocês forem em algum evento científico e forem tratar sobre matemática, estarão falando sobre um seminário. Que, inclusive, de forma branda, é o tema que se dá para quando a gente faz algumas apresentações na faculdade. Não que todos sejam tão especialistas, mas se você está no curso de educação física, fazendo uma apresentação de educação física, em tese, aquelas pessoas estão ali estudando para isso. Então, aí se torna um seminário. A aula expositiva clássica é mais um pouco do que a gente viu na aula passada. Não vou me atentar a essa aqui também, assim como a aula dialogada, que é a variação disso. Mas nós temos a aula magistral. Essa aqui é interessante e é importante. A aula magistral, pessoal, ela é muito comum em grandes universidades ao redor do mundo. grandes instituições privadas ou públicas de países europeus, até dos Estados Unidos, onde professores vão apenas para dar uma aula, uma super aula. Inclusive, eu tenho alguns livros de alguns sociólogos aqui que os livros são oriundos dessas aulas magistrais que esses professores fazem. Então, é algo muito bacana, realmente. E a ideia é que o professor dê uma super aula e depois os outros alunos, os outros professores, discorram ao longo do tempo sobre aquela aula. Então, realmente, para quem dá essa aula, realmente é o especialista. É o cara que realmente é muito bom. É referência na área. Nós temos uma aula demonstrativa, que basicamente é o uso de equipamento de outros materiais, inclusive experimentais, demonstra operação, efeito ou mesmo uma lei científica. Ao mesmo tempo, o professor discorre sobre o tema, relacionando seus aspectos teóricos e práticos. Uma aula demonstrativa é muito comum quando a gente quer realmente referenciar o que a gente está falando na prática. Que não é necessariamente uma aula prática, que nós veremos na próxima slide. Mas a aula demonstração ou demonstrativa é uma aula que funciona muito bem para, por exemplo, professores de biologia, de ciências, de química, que precisam, de repente, trazer um experimento para que a pessoa veja. Ao mesmo tempo que ele explique sobre aquele assunto. E aí sim, a aula prática é o que nós vivenciamos muito mais presencialmente na nossa área, nas nossas aulas, porque a gente precisa ter muitas experiências práticas para que a gente possa compreender bem o que a gente está querendo trazer. Muitas vezes, essa aula prática pode vir antes da teórica ou depois da teórica. Depende da abordagem que você quer. Ano passado, eu descobri, por exemplo, com a turma da manhã, que foi muito melhor eu fazer antes o rodízio do futsal, ou, perdão, é, isso mesmo, o rodízio do futsal na prática e depois trazer um conceito teórico por cima do que o contrário. Então, são mecanismos que nós vamos aprendendo o resto ao longo da vida. Isso aqui era a parte bem inicial, simples e complementar a aula passada. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas tendências que podemos concordar ou discordar, mas são tendências que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. A primeira delas é a educação à distância. A educação à distância está cada vez mais presente, o EAD, e não temos como fugir. Eu lembro de conversar sobre esse assunto com a turma do segundo ano do ano passado e é muito interessante porque parecia algo tão distante, né? Eu falava, o pessoal, não, tudo bem, vai acontecer. E eu falava, olhem, esse tipo de aula, atividade pode acontecer cada vez mais rápido do que a gente imagina. E aconteceu, 2020, pandemia, aulas em casa. Nós não chamamos de aula à distância, sim de aula remota. Eu já vou, não está aqui no slide, mas eu vou explicar para vocês o que seria a diferença entre aula remota e aula à distância. Mas ela está aí, elas têm similaridades e nós estamos trabalhando de forma remotamente, dizendo, mas à distância, certo? Então, a importância justamente desse conceito depois da tecnologia. O EAD, particularmente, tem muitas vantagens, né? O ensino à distância, ele tem várias possibilidades interessantes. A primeira é a flexibilidade de horários. Hoje, muitas pessoas trabalham, têm rotinas cansativas e permitem, né? Que justamente o EAD, ele permite que as pessoas consigam estudar, fazer provas, se preparar, o horário que conseguirem, o que for melhor para eles. Então, isso é muito interessante, muito importante. Geralmente, tem um menor custo. Por que tem um menor custo? Veja, eu custo um valor para a instituição, o professor Rafael, e eu dou aula para X alunos. Ali, vamos supor que, somando todos os anos, eu dou aula para uns 150 alunos, certo? Então, eu custo um valor X sobre 150 alunos. Agora, você imagina o professor à distância se dá aula para 100 mil alunos, né? Então, tem uma diferença considerável entre o que eu custo para uma instituição de uma aula presencial e de um professor do ensino à distância, quanto ele custa para a instituição. Então, você pode transferir esse valor, inclusive, esse entre outros valores para o aluno. Eu dei o exemplo do professor, mas a instituição custa, o laboratório custa, enfim, uma série de coisas que custam e que na distância você não tem. O certificado é exatamente a mesma coisa, raramente você vai encontrar uma empresa que vai te pedir para ver se o teu currículo é da distância ou não. Se você for competente, então isso é indiferente. E o ensino à distância, ele oferece muitas bolsas, muitos descontos, que aí vai um pouco de encontro que a gente vê no menor custo. Mas tem algumas desvantagens também, né? As distrações. Se uma das vantagens, essa flexibilidade de estudo também é uma desvantagem. Vocês estão em casa hoje em dia, passando por esse momento e eu sei que qualquer situação pode distrair, né? Desde um lanche na geladeira até a hora aí que você tem que limpar a casa porque daí você tem que ver não sei o que, está passando um programa na TV e daqui cinco minutinhos você vem estudar. Aí cinco minutinhos vira dez, você vai ver um vídeo no YouTube, um vídeo só, dois vídeos, três vídeos. Então a distração realmente é um problema muito grande. E exige uma organização que nem todo mundo tem. Essa questão de se organizar com o tempo, se preparar. Particularmente, eu já fiz uma especialização à distância. Uma? É, uma à distância? Estou fazendo mais uma à distância. E assim, realmente, para você se organizar e fazer isso é muito difícil. A gente vai deixando, 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 não se organiza, então os prazos, você tem que ser muito regrado com o prazo, com o horário para realmente fazer funcionar. E essa autonomia, que pode também ser até uma vantagem, em muitos momentos eu considero como uma desvantagem, porque você não vai ter um professor realmente dedicado a você para tirar dúvidas, muito embora você tenha um professor tutor, ele vai ser professor tutor de mais uma infinidade de alunos, né? Enquanto o professor, ele é presencial, você vai conseguir te dar um suporte melhor, em tese, consegue dar essa ação melhor, né? Hoje em dia, então pensando nessa questão, vem surgindo muito o sistema híbrido, né? O que seria o sistema híbrido? É um sistema que mescla o que tem de positivo do ensino presencial com o ensino à distância. Então essa é a ideia essencial do híbrido. Ele também é conhecido como blended learning ou beer learning, que é a combinação dos modelos que é baseado em diferentes tecnologias baseadas na internet. sala de aula virtual, videoaula, abordagem pedagógica combinada, salas de aula invertida. E esse aqui é um conceito interessante da sala de aula invertida, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, o sistema híbrido é justamente assim. É claro que ele tem a questão das aulas à distância, atividade à distância, mas ele tem muitos momentos presenciais. Então tem que ir à instituição para fazer uma prova, tem que ir à instituição para fazer uma atividade, tem que ir à instituição para vivenciar uma prática. Então essa é a grande vantagem do sistema híbrido. E, como eu falei, ele também trabalha com o conceito de aula invertida, que é um conceito que eu considero muito interessante, muito importante, inclusive para a gente tentar trazer para as nossas realidades. O que seria a aula invertida? Basicamente, é eu passar um conteúdo para vocês, vocês lerem, estudarem, e chegar na sala de aula apenas com as dúvidas. O professor faz uma introdução, claro, mas aí vai ser uma resposta, o professor vai ser um intermediário entre essas dúvidas e a resposta. Eu considero que é um processo que dá para ser feito, inclusive, não precisa ser sempre em toda a aula, mas pode ser utilizado, sim, no nosso dia a dia. Não se esqueçam que tudo o que nós estamos falando aqui tentem associar aos seus locais de trabalho, principalmente aos locais que vocês trabalham ou pretendem trabalhar da educação física e esportiva, ok? E nós temos, para finalizar a nossa aula de hoje, o uso da tecnologia a favor da educação, o uso da tecnologia ao nosso favor, não só da educação, mas também a favor das nossas profissões voltadas à educação física e à atividade esportiva. Eu gosto bastante desse gif porque ele representa bem o que hoje a internet ou a tecnologia pode representar a nosso favor. Temos tudo nos nossos computadores e celulares. sete tendências em tecnologias educacionais. Então, eu vou trazer alguns modelos aqui do que existe de mais moderno, mais novo a favor da educação, do nosso trabalho enquanto professores, técnicos, personagens, enfim, para trabalhar com o uso da tecnologia. tecnologia. Tá bom? Então, vamos passar aqui um pouquinho, vamos falar um pouco da gamificação. Então, a gamificação é bem isso, é o que vocês entenderam, é utilizar os videogames, os games a nosso favor. Quando eu digo games, não só os consoles portáteis, nem só os consoles físicos, mas também o uso de jogos de celular. Como eu falei para vocês, eu vou dar uma aula um dia onde eu vou contemplar quase todas as atividades, várias didáticas diferentes. Uma delas vai ser a gamificação. vocês vão ver, eu vou dar uma aula de futebol para vocês utilizando jogos que ajudam a entender. O game, pessoal, ele tem vários benefícios. Ele pode ser um efeito motivador, facilitador da aprendizagem, desenvolve habilidade cognitiva, aprende através de descoberta, experiência de novas identidades, socialização, coordenação motora e comportamento expert. Seria, na verdade, você realmente se aprofundar em um assunto, ser experto naquilo. Nós temos esse termo, chatbot, para esquecer dúvidas, são hoje os bate-papos, que são recursos para conversa, funciona bem. Nós temos as redes sociais como ferramentas de ensino. Então, por que não utilizar o Facebook, o Instagram como meios de aprender algo? O ano passado, a gente fez essa atividade em sala de aula. Uma turma tinha um tema, um grupo da turma tinha um tema, e eles tinham que, através de Facebook, Instagram, encontrar coisas interessantes acerca disso. Então, vamos pegar de novo o exemplo do futebol. Como é que eu posso usar o Facebook para ensinar as pessoas ou trazer informações? Simples. Eu vou trazer aqui a pessoa, olha quantas páginas de Facebook existem sobre o futebol. Essas páginas vão trazer informações acerca do que acontece em seus estados, países, regiões, acerca da modalidade. Super importante usar isso ao nosso favor. É claro que sempre tomando cuidado que nem sempre termos fatos verídicos, reais, mas com assuntos que não são tão polêmicos, que é um assunto nosso, do esporte, da atividade física, sempre vai ter coisa interessante. A nuvem, hoje o Drive funciona muito bem, inclusive a aula que nós estamos fazendo a partir de agora com o sistema novo, ela foi gravada na nuvem, no Drive. A realidade virtual que funciona muito bem também para utilizar, hoje tem os óculos de realidade aumentada ou de imersão 100% aos jogos, que pode ser utilizado para dar uma aula, especificar algum assunto, até mesmo para atividades esportivas, como a Liga Nacional de Futebol Americano já utiliza. Então é muito interessante, a gente tem uma infinidade de possibilidades que podem nos ajudar. Os esportivos mobiles, que são os celulares, os aplicativos, hoje existem uma infinidade de aplicativos interessantes que muitos de vocês já usam, inclusive para medir controle corporal, frequência cardíaca, até para diabetes já existe. Então assim, por que não utilizar isso a favor da educação, das nossas atividades? E tem a questão da robótica também, que é um elemento que eu considero importante, não é essencial, na nossa área é um pouco mais difícil, mas não deixa de ser importante. Antes de concluir, eu queria, só aqui, obviamente a aula gravada no YouTube é uma aula mais rápida, mais curta, para que fique mais dinâmica, no nosso momento de discussão, nas nossas aulas presenciais, nós vamos reforçar muito esse conteúdo, porque é um conteúdo importantíssimo, principalmente a questão do ensino à distância, do híbrido, a questão da tecnologia a nosso favor, a gente pode pensar em várias possibilidades de como usar uma atividade de academia, por exemplo, o aplicativo a nosso favor, como usar jogos a nosso favor, o Nintendo Wii, o Xbox, que tem o Kinect, que fazem atividades que se tornam, são cansativas, atividades que demandam uma grande energia, mas são divertidas, são lúdicas, porque não mudar um pouco essa situação, ficar sempre na mesmice, usar as mídias sociais a favor, já temos alunos de turmas da manhã, inclusive, que já trabalham com informações através de Instagram, Facebook, fazendo o seu nome, nós temos alunos da noite, do terceiro ano, inclusive, que já criaram perfis profissionais, então são possibilidades interessantes. E para concluir, como eu falei, que ia explicar a questão do ensino à distância e o ensino remoto, então as aulas remotas, o que diferencia da distância é que nós continuamos tendo horário específico, então o horário das sete às dez e meia da noite é o horário da aula que vocês têm com o professor Rafael, o professor Rafael vai estar nesse horário de uma aula para vocês, vai estar à disposição para tirar dúvidas naquele momento, as atividades estão feitas em conjunto, com facilidade, com troca, então essa é a principal diferença de uma aula remota de aula à distância, só para deixar claro algumas situações, independente se você concorda ou não, é só para ficar claro aqui, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida estou à disposição, nos vemos na nossa próxima aula e até mais!